Na MG409, em Teoflotone, no trecho conhecido como a Estrada de Topazio, um motorista perdeu o controle da direção do carro que dirigia, saiu da pista e bateu em um barranco. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a vítima não teve ferimentos. O sargento Valdeci Santos conta outros detalhes. Tomamos conhecimento também através do Copom que houve outro acidente na MG409, já na entrada de Topazio, na altura do quilômetro 13, onde um condutor saiu de Belo Horizonte por volta das duas horas da manhã com duas filhas menores e já na entrada de Topazio ele também veio a dormir e perdeu o controle direcional do veículo. Esse acidente foi de menor proporção, onde o veículo apenas teve danos materiais pequenos também e graças a Deus aí também não houve vítimas. Nós orientamos as pessoas que quando estiverem com sono, parem o veículo, façam uma caminhada ao redor do veículo até o sono passar, porque é muito perigoso e ocasião desse tipo de acidente.